Olha a bola invertida para dentro da grande área, domina o Dudu, fez o cruzamento, Hendrick! GOOOOOOOL! Wanderlán descola o levantamento, passou pelo Navarro, Fláculo Lopes dominou e agora bateu! GOOOOOOOL! Tá o time, pé esquerdo, bola viajando, Veldizinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É canhoto, puxou, faz a inversão, que bolão pra Dudu, Dudu rolou pra trás pro Veiga, bateu na primeira, na segunda! GOOOOOOOL! 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 Boa noite. 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 Boa noite.